Tudo bem pessoal, como é que vai? Tudo bem? Aqui é o professor Carlos e hoje eu queria falar com vocês que algumas dicas assim para pessoas que já estão assim correndo aí para terminar o simulado, né? Se bem que o simulado já está praticamente o prazo do simulado, não sei se inspirou, mas já está aparecendo. É, o segundo simulado agora vai do dia 5 até o dia 5 do sexto, então só tem 3 dias para poder terminar aí o... para fazer o segundo simulado. E a prova vai ser do dia 17 do 5 até 16 do 6, né? Então tem inscritos que mandam perguntas assim, de dicas para poder... É, dicas para poder assim, nesse tempo, né? Que tem para concluir as provas, né? E eu sempre falo que é para não ficar afobado, né? Nós temos aí do dia... do dia... a prova vai começar no dia 17 do ciclo. A A V, né? É a segunda A V. E assim vai ficar bem mais fácil. Tem um tempo aí muito bom para poder estudar, né? Para quem está com 3 matérias aí que precisa fazer... precisa fazer, aí fica bem mais fácil para fazer, né? Para tempo para estudar. Então é não se estressar, estudar na medida do possível, principalmente cuidar da saúde mental, física... E procurar sempre um ambiente tranquilo. E aí, quem... há vários métodos para se estudar. Eu vou gravar um vídeo para vocês mostrando alguns métodos de estudo, né? Cada um tem... não funciona com todos, mas pode ser que algum funcione com alguém. Então é isso. Eu vou passar aí um vídeo para vocês. E a gente vai ver aí, vai discutir alguns métodos de como absorver esse conteúdo. Tem gente que faz resumo, né? E é isso. Estudos, resumos. É importante também. Mas o que eu sempre foco é a compreensão geral do conteúdo, né? A primeira leitura tem que ser a leitura de... para você ter uma visão geral da coisa, entendeu? Aí depois você vem com uma leitura mais... uma leitura mais focada, né? Tipo assim, com... se detendo aos detalhes, tentando entender, tá? Essa segunda leitura é a leitura que a gente faz... que a gente se aprofunda mais um pouco. Mas... E depois a gente faz anotações, né? De pontos que a gente acha que vai cair nas provas, né? Como eu digo vocês, façam as atividades, né? Os testes que não valem ponto, mas... ali é uma forma de saber se você conseguiu entender ou não o conteúdo, entendeu? Sempre façam os testezinhos, que é importante, que ali vai colocar... tem um gráfico que vai mostrar como você está em relação à turma, né? É... E... É isso. E também não fique triste se você... no gráfico você ficar lá embaixo, porque muitas vezes... eu já fiquei... com uma pontuação baixa na... nas atividades, né? Nos testes. E... e tirei nota boa na... na prova final. É isso aí. Um abraço pra vocês e até o próximo vídeo, tá? Estou aqui no... gravando aqui no meu serviço. Num horário aqui de vago. E... quando eu chegar em casa, eu vou gravar um vídeo passando dicas de estudo pra vocês. Um abração e até o próximo vídeo. E aí